Fala pessoal, beleza? De volta pra mais um vídeo, dê aquele like pra fortalecer, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho pras próximas notificações, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou indicar um filme estranhíssimo que está na Netflix, mas é um bom filme, é um filme que tem um drama e uma crítica social aprofundada chamada Pelis. Pelis, dirigido por Eduardo Cassanova, um diretor de somente 29 anos, e ele conseguiu misturar bizarrice, ao mesmo tempo essa bizarrice transforma o filme em um drama comovente e interessante. Todos os personagens desse filme, tem alguma deformidade que fazem eles serem diferentes do resto da sociedade. A gente tem vários exemplos ao longo da obra de personagens que passam por situações muito desagradáveis, mas eu acho que a pior delas é a da Samantha, que nasceu com as extremidades trocadas, ela tem o ânus na região do rosto e a boca na região traseira. É uma coisa simplesmente absurda, mas que está dentro desse filme. A gente tem a história da anã Vanessa, que luta para ter um filho e quer ser levada a sério porque, por todo o preconceito que os anões sofrem, a gente tem o Christian, que não aceita o próprio corpo e quer de toda maneira cortar os membros inferiores para se tornar uma sereia. A gente tem o casal Ana e Guiri, a Ana é atormentada por metade do rosto deformado, enquanto Guiri tem queimaduras por todo o corpo. Temos também a Laura, que nasceu sem os olhos e coloca um par de diamantes para esconder a deficiência dela. E o filme vai mostrando camada por camada a história de cada personagem. E como tudo vai desabando na vida dos personagens ao longo da obra. Eu indico bastante esse filme, está na Netflix, porque é muito curioso, gente. É um mundo completamente paralelo, principalmente a parte do ânus na boca da protagonista. A gente não imagina. Qualquer tipo de deficiência não pode ser pior do que isso. E como a gente tem que saber viver com os nossos problemas. Eu posso falar muito bem, que eu sou portador de necessidades especiais. Mas claro que nem eu consigo imaginar tamanha condição desfavorável como esses personagens dentro do filme. E também o filme ensina uma lição de que, apesar de tudo, sempre pode ter alguém que vai gostar de você do jeito que você é. Então, sigam aí na Netflix o filme Pelis. É ótimo. Me surpreendeu. Quando eu fui assistir, não esperava muita coisa. Dou nota 8 pra ele. Porque foi um drama muito bacana. Me prendeu do começo ao fim. E achei que valia a pena fazer esse vídeo. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E apertem o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço e até mais.